É que se compra diretamente de Brasília, tem a honra de conversar com o grande mestre Sérgio Barreto. Mestre, já conversei com os dois seus irmãos lá no Rio de Janeiro, tem muita história para contar. E eu fiquei sabendo que o senhor é um dos precursores do Jiu Jitsu aqui em Brasília. O senhor pode contar um pouco dessa história para o nosso clube? Com o maior prazer. Nós estamos aqui desde 1960, onde nós trouxemos para Brasília, a capital da república, essa modalidade que é o Jiu Jitsu. E hoje estamos com vários formandos em pretas que estão praticando e que demos continuidade ao Jiu Jitsu, não só no Brasil, como no mundo. E o senhor é uma pessoa que viu o Jiu Jitsu praticamente desde o seu nascimento até o crescimento. O que o senhor acha desse grande, desse fruto que ficou? Hoje em dia, antigamente quase não tinha campeonato, o pessoal muitas vezes não tinha kimono, as academias. Como o Paquetá falou, as academias davam o kimono, a turma depois devolvia o kimono. O que o senhor acha desse, como o senhor analisa esse crescimento gigantesco do Brasília Jiu Jitsu pelo mundo? Ora, justamente pelos Gracie, que trouxeram para o país e para o mundo essa modalidade que é o Jiu Jitsu. E nós tivemos o privilégio, os três irmãos Barreto, de ser cria dos Gracie. Então, cada um fez a sua formação e cada um fez com que todos os alunos abrissem as suas academias, dando continuidade à prosperidade do Jiu Jitsu no Brasil. Esse trabalho da Federação Brasileira, que é uma federação nova e já está na sua terceira etapa, como o senhor analisa isso? Agora, graças a Deus, tivemos a oportunidade de pegar os atletas que entendem perfeitamente o Jiu Jitsu e que estão dando continuidade ao calendário dos campeonatos. Por conseguinte, é importantíssimo que nós possamos prestigiá-los e trazer o nosso conhecimento técnico para todos aqueles que necessitam dos seus conhecimentos. Mestre, nós do Ex-Corp já acompanhamos as artes marciais há oito anos. A minha formação é na área tecnológica e de comunicação. Eu não sou da área do Jiu Jitsu, nem das artes marciais. E aí, analisando de fora, nós conseguimos, estudando muito isso, verificar que a arte marcial no Brasil, especialmente o Jiu Jitsu, é um patrimônio que foi construído muitas das vezes com sacrifício dos grandes mestres que faziam aquilo por amor. Não tinha um retorno financeiro que hoje em dia até é possível se ter, porque se criou uma indústria e isso está crescendo. Pouco o governo faz para reconhecer isso. O senhor não acha que está na hora agora da nação brasileira reconhecer esse patrimônio e reconhecer a arte marcial como um patrimônio não só esportivo, como cultural também do país? Que se não tivesse ninguém ensinando, isso estaria morto, né? O Jiu Jitsu estava no Japão, estava morto, quando veio o Vale de Tudo, aí voltou o Jiu Jitsu Jitsu. Formidado. Essa sua posição, o que você acabou de dizer, é de uma importância incrível. Por quê? Porque nós movimos, estamos vendo a prosperidade do Jiu Jitsu mundialmente. Em 21 de abril de 60, inaugurou Brasília. Em maio de 60, eu já estava aqui. Eu aqui introduzi o Jiu Jitsu, onde eu formei vários pretas. Esse hoje é o sucesso que nós temos em Brasília, nessa capital da república, onde todos, essa rapaziada, ao invés de fazer besteira fora, estão todos se dedicando e praticando Jiu Jitsu. E através deles, e através da nossa orientação esportiva e a orientação da educação, sem briga de rua, sim, a educação esportiva, estamos nesse crescimento impressionante no Brasil e no mundo. E é um patrimônio cultural que é muito frágil. Se não houver os mestres ensinando isso, praticamente isso é passado de mestre para aluno. Pouco material escrito tem. Se não é o trabalho de grande mestre como o senhor, isso estaria morto no Brasil. Eu acho que isso é um patrimônio, porque o Jiu Jitsu, antes de ser um esporte, por exemplo, você tem o ping pong, ele é um esporte, é até olímpico, mas a utilidade prática dele, ele é uma diversão, é um esporte, vamos respeitar. Mas a arte marcial, ela tem uma utilidade na segurança pública como arma não letal. O senhor, mais do que eu, o senhor sabe, grandes até saírem do Brasil vão treinar a SWAT, vão treinar o BOP, vão treinar o exército americano. E o Brasil tem esse patrimônio, eu acho que o povo brasileiro não tem noção do valor disso. A gente valoriza a Amazônia, é valorizado. Mas essa cultura no Brasil é um patrimônio enorme. Veja bem, o importante disso tudo é para que a gente possa mostrar, dentro do nosso conhecimento técnico, a educação esportiva. Então a pessoa terá aquela educação transmitindo aos alunos a seriedade do esporte, que é a luta de atras. A filosofia também. Da educação, da lealdade, da postura, da seriedade e da formação moral do homem e da criança. O Robson Grécia, até me falando numa entrevista, ele falou que hoje ele estava só preocupado, que estava venindo muito a parte física e esquecendo a parte filosófica. O senhor acha que está tendo esse movimento agora, que está se treinando muito, até mais voltado para o campeonato e esquecendo um pouco da filosofia? Não, não, não. Pelo contrário, com esse crescimento, nós temos obrigação de transmitir a filosofia do jiu-jitsu. Porque os Grécia, a família Grécia, nos trouxe essa filosofia, trazendo do Japão com o Codcoma que veio para o Brasil como embaixador e que deu o início de aula ao Carlos Grécia, que era franzino, asmático e que apanhava de todo mundo. Pai do próprio Robson Grécia. Por consequência, eu aprendi com o Codcoma e ele, dali, passou para o Hélio Grécia e os demais Grécia. E ali foi o crescimento. E a família Barreto foi cria. Nós dormimos em tatame na Avenida Rio Branco, na Praia do Flamengo. O irmão falou para mim que ele, com todo respeito, falou assim, olha, hoje quando eu pergunto ao atleta se ele vai lutar, não mexe, me dá uma semana. Ele falava, não, o atleta estava pronto para lutar toda hora. Nós tínhamos que mostrar a superioridade do jiu-jitsu com aqueles judocas e karatecas que estavam acabando de chegar. Aí nós botávamos o queimão debaixo do braço e ia fazer a visita à academia. E lá nós fazíamos o desafio a todos eles e mostrava a superioridade aos lutadores. Mestre, muito obrigado para nós do X-Combat. É uma honra ter entrevistado o senhor, que é uma lenda viva. Hoje é a memória, é um dos grandes mestres que praticamente compõe a memória da arte marcial brasileira. A gente fica muito honrado. Toda vez que o senhor precisar de voar alguma coisa, o X-Combat está aí para dar o nosso microfone para o senhor falar o que o senhor desejar. Olha, foi uma felicidade muito grande encontrar hoje vocês aqui, porque é o momento que nós possamos transmitir àqueles que querem praticar o jiu-jitsu a se dedicarem com a educação esportiva. Nós somos três irmãos mestres, grandes mestres, João Alberto Barreto, Álvaro Barreto e eu. Eu sou advogado, o Álvaro Barreto é advogado e professor de educação física, e o João Alberto é advogado e é psicólogo. O tem um que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É o grande mestre Álvaro Barreto, que é professor de educação física e advogado. Então nós tivemos, eu tive o privilégio de vir para Brasília, uma nova capital da república, todos vieram disputar o poder. Então eu fiz questão de mostrar o que é o jiu-jitsu na nova capital da república. E aqui nós estamos com esse sucesso absoluto e apoiando essa nova federação, que está sob a presidência do Rony e da vice-presidência, o nosso grande Cláudio Careca. O Ex-Compat que agradece o senhor, porque é graças a pessoa como o senhor que nós hoje podemos trabalhar com isso e mostrar isso para o mundo e para a população brasileira. Mestre, muito obrigado. Muito obrigado. Paulo Jesus, diretamente aqui de Brasília, Distrito Federal.